Esse vai ser um vídeo completamente diferente de qualquer vídeo que eu já fiz aqui. Eu estava até vendo no canal do YouTube, são acho que mil e trezentos vídeos já. Só que esse, eu nunca fiz um vídeo similar a esse. Hoje, no dia que eu estou gravando, é dia dos pais, né? Então esse vídeo vai ser para falar com meu pai e também com a minha mãe. O dia das mães passou, ainda não tinha, por mais que eu estava ali numa reflexão sobre coisas que eu vou comentar agora, ainda não estava tão consolidada a minha mente nisso. Então vou pedir licença para o meu pai aqui para falar sobre a minha mãe também nesse vídeo, né? E para mim, hoje, sinceramente, vai representar um marco, assim. Ou até para quem me acompanha aí no Instagram, esse vídeo, eu até estou gravando nesse formato aqui, eu acho que para o Instagram fica melhor. Eu não tenho muito conhecimento assim de como funciona o Instagram, mas acho que fica melhor assim. Vamos postar ele no YouTube também. Mas depois de cinco anos tirei a barba, né? E isso de ter tirado a barba tem muito a ver com esse momento agora que eu quero comentar com você. É algo muito pessoal e por que eu estou... Eu poderia simplesmente falar com eles isso que eu vou falar aqui, mas eu acho que é importante deixar isso registrado, porque talvez pode ser algo que faça sentido para você também que está me ouvindo aqui agora. Então, contextualizando aqui, né? Primeiro sobre essa questão de dia dos pais. Mas eu fui criado em uma religião e tal que não se comemora as coisas, né? Não se comemora o aniversário, não se comemora o dia dos pais, dia das mães e tal. Então, isso para mim, as datas sempre foi algo irrelevante, né? E até eu entendia que, ah, está tudo certo, né? Mas depois que eu deixei de seguir essa religião e tal, depois de um tempo, a gente começou a comemorar algumas dessas coisas. E eu me senti muito bem, me senti muito bem. No começo parecia que estava fazendo alguma coisa errada, era meio desconfortável, mas hoje eu me sinto muito bem, muito bem mesmo, né? E penso realmente assim, nossa, foi um desperdício. Poderia tanto ter comemorado outras vezes, né? Mas, enfim, faz parte. Então, hoje estar gravando um vídeo dia dos pais é muito bom, tá? Receber algo de dia dos pais é muito bom, né? Meu filho trouxe para mim uma caneta com algo escrito lá de Feliz Dia dos Pais, algo que ele mesmo escreveu lá da escola, pô. É fantástico isso, né? Então, por mais que todos os dias sejam o dia dos pais, todos os dias sejam o dia das mães, mas acho que poder lembrar isso também, assim, é muito bom. E o ponto especial aqui desse vídeo, o ponto principal para mim, é a relação que eu sempre tive com meu pai, com minha mãe, especialmente no que diz respeito a sentimento. É esse que eu, o ponto principal aqui que eu quero tratar nesse vídeo e falar com você, pai, mãe, é sobre isso. Eu não me lembro, eu acho que a gente não foi muito acostumado, assim, com expressões de amor, sabe? Falar, eu te amo, esse tipo de coisa. Eu, pelo menos que eu me lembro, não é muito comum, né? Eu acho que vai muito da época também, né? Eu acho que hoje em dia eu, pelo menos, vejo, assim, a relação dos pais com o filho uma coisa diferente, né? Mas, talvez por ter menos filhos, não sei, né? Mas, por exemplo, eu com meu filho, a gente... Tanto eu falo para ele, ele fala para mim o tempo inteiro, te amo, te amo, né? Mas com meus pais, a gente não tinha muito disso. E, tanto com meu pai quanto com minha mãe, eu sei que tinha alguma coisa em mim, assim, que eu não sei, ainda nem sei para dizer a verdade o que seria, mas, por exemplo, a minha relação com a minha mãe durante um... acho que a maior parte, assim, da minha vida foi meio conturbada, né? A gente tinha muitos embates ali e tal. E por questões que hoje eu vejo que eram tão... coisas bobas, assim, não era nada tão sério, né? Mas, muito também pela questão religiosa que a gente seguia, enfim, né? Tanto que eu fiquei um bom tempo sem conversar, não brigado, nada assim, mas... Depois, quando eu fui casado, etc., ficamos distantes e tinha vezes que eu ficava mais de mês sem falar com minha mãe. Isso aconteceu com meu pai também. Às vezes a gente lembra disso, hoje a gente conversa sempre. E, pô, eu acho que teve uma vez que eu fiquei uns dois meses sem falar com meu pai, né? Ah, e por quê? Vocês brigaram? Não, porque era uma relação fria, né? Uma coisa, assim, que não tinha essa... E hoje, tendo uma... Tendo meu filho, tendo uma relação de... De amor extremo com ele, não... Não só de sentimento, mas... Essa coisa mesmo de demonstração, eu falo, poxa... É muito bom isso, né? Muito bom isso. Então, o que eu queria falar nesse vídeo é... Pai, eu te amo muito, 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 muito. Mãe, eu te amo muito, muito, muito. Qualquer coisa, qualquer coisa que eu tenha ou tivesse, qualquer coisa... Porque, às vezes, a gente tem alguma questão mal resolvida aí. Hoje, pra mim, é uma divisão, assim, é um marco pra quebrar qualquer coisa consciente ou inconsciente que eu tenha com relação à relação que a gente teve aí durante toda a vida. E eu quero expressar, e cada vez mais, né? A partir de hoje, sempre que a gente conversar, eu quero falar que amo muito vocês. Ter... Tirar isso... Eu percebi, né? Algum tempo atrás, que eu tava... Uma pessoa fria nesse sentido, né? De demonstrar sentimento, etc. Aí, até porque que eu disse da questão de tirar a barba, né? Quando eu deixei a barba crescer, foi por um momento... Foi algo muito bom. Foi algo que me ajudou muito no momento. Que era um momento de empoderamento, né? Acho que a barba me ajudou nesse sentido de... Sabe? De ter aquela coisa forte, aquela coisa de autoconfiança e tal. Me ajudou muito. Mas foi algo que eu já desenvolvi e já tá tudo certo, né? É... E hoje, eu quero transmitir e quero me sentir mais leveza, né? Essa foi a minha ideia. Quando eu tirei, eu falei, pô... Eu tô querendo isso. Tô querendo mais leve. Recentemente, eu voltei a fazer aula de forró. Era uma coisa que eu fazia junto com a minha irmã 15 anos atrás, né? Voltei esses dias. Poxa, tá sendo uma coisa extraordinária. Trouxe pra mim uns... Reviveu uns sentimentos extremamente maravilhosos, assim, nesse sentido. Então, eu tô querendo mais disso. Mais leveza. Mais... Mais sentimentos bons mesmo, tá? Então, mais do que um aqui, né? Pro meu pai, mais do que um feliz dia dos pais, reforçar o amor que eu sinto por você. E que eu quero falar cada vez mais isso. Eu gosto demais das nossas conversas, especialmente sobre o cruzeiro, né? Sobre futebol. As conversas, a gente relembrando histórias, você contando histórias. Eu amo muito isso, né? E que Deus te dê saúde pra que a gente possa ter muitos e muitos momentos maravilhosos como a gente vem tendo, tá? E minha mãe, mesma coisa. Hoje, eu gosto muito, mãe, quando a gente conversa, se você fala, meu filho amado, né? Eu fico muito feliz quando você fala isso. Mesmo sendo a gente ter... Estar construindo essa relação de forma meio tardia, vamos dizer assim, mas... Tá em tempo, né? Da gente recuperar isso. E eu quero que a gente tenha, realmente, cada vez mais esse tipo de sentimento. Porque hoje, tendo meu filho, eu vejo o tanto que é maravilhoso, o quanto que eu me sinto bem. Quando ele fala que me ama. E eu acho, tenho certeza que vocês vão sentir bem ao ouvir isso também. É isso. Ó, consegui falar. Achei que é bom. Segurei a onda aqui. E que isso fique, né? Que isso fique pra você que tá ouvindo. Será que você tem alguma questão aí, né? Pai, mãe... Cara, vamos resolver isso. Talvez hoje seja um dia pra que, de repente, seja essa virada de chave. Assim como foi pra mim. Tchau. 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 Tchau.